TJ, VIT, MP, SEGUIMAX, MC, DN, CARALHO, VAMOS QUE VAMOS PORRAR Hoje é sabadão, e eu vou descer pro bailão Hoje é certo de dar brasa e eu já tô infinitado de balão na mão Tô bradadão, tô bradadão de copo na mão em peru dourão Tô bradadão, tô bradadão de copo na mão em peru dourão Tô de sarradão, sarradão no seu bundão de quarenta na mão E é sarradão, sarradão no seu bundão de quarenta na mão E é sarradão, sarradão no seu bundão de quarenta na mão E é sarradão, sarradão no seu bundão de quarenta na mão Meu tchucão já tá durão, meu tchucão já tá durão Dando pra penetrar tudo sua buceta, tudo de cão, fujo do seu batalhão Meu tchucão já tá durão, meu tchucão já tá durão Fui penetrar sua buceta, fudar com tudo seu batalhão Meu tchucão já tá durão, meu tchucão já tá durão Mano, tô nem traçou a boceta, suda com tudo de um seu batadão É sarradão, sarradão no seu bundão de 40 na mão É sarradão, sarradão no seu bundão de 40 na mão Já te falei, camisinha me comodo que é sem capacete que eu vou te pegar Mas é suruba que vai rolar, vitinha em PC também vai tá lá Mas é suruba que vai rolar, o Gui Max também vai tá lá Mas se tu achar que o macete é demais, chama as amigas pra lá de merendar Vou ficar pra lá e pra cá comendo tu ar Vou ficar pra lá e pra cá comendo a boceta que você tá lá O dele que tá cantando, essa é levada pra toda safada O Gui Max, o Vitinho em PC que tá tocando, ela fica embradada Desce o bundão, o bundão, desce o bundão pra rapaziada Vai desce o bundão, o bundão, desce o bundão pra rapaziada Vai desce o bundão, o bundão, desce o bundão pra rapaziada Ai, ai, ai LD Explode Tá reclamando de barriga cheia Insatisfeita com a relação Passo de tudo e ela não aceita Não vai ter jeito, essa é a única opção Vai ter que ir me vendando com outra Tá sem o que fazer, essa mulher tá louca E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Tá reclamando de barriga cheia Satisfeita com a relação Satisfeita com a relação Passo de tudo e ela não aceita Não vai ter jeito, essa é a única opção Não vai ter jeito, essa é a única opção Vai ter que ir me vendando com outra Não sei o que fazer, essa mulher tá louca E agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu Entendeu? E agora quem não quer sou eu 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 O baile tá lotadão e tu roçando na minha pica Eu já tô de pau durão, embrasadão com a patricinha Vou levar ela pro beco, vou comendo pelo é sem camisinha Vou levar ela pro beco, vou comendo pelo é sem camisinha Só levantar o vestido e arredar a calcinha Que eu taco na xerequinha Eu sou bonzindão, cuspidão Pra picar entra molhadinha Que eu taco na xerequinha Que eu taco na xerequinha As princesa do cabelo flutuante Só quer dar pra traficante Só quer dar pra traficante Só quer dar pra traficante Então desce, desce, desce o popô gigante Ela desce, desce o popô gigante Ela desce, desce o popô gigante Tenta pros traficante Ela sabe da minha condição Que eu sou patrão, que eu sou envolvido É por isso que vem pra favela me dar xereca e correr perigo Não quer saber de nada Só quer sentar pra bandido Não quer saber de nada Só quer sentar pra bandido Então senta pro quisco Pro mano vaguinho Pro sumate Que é convido Não quer saber de nada Só quer sentar pra bandido Não quer saber Então desce, desce, desce o popô gigante Ela desce, desce o popô gigante Ela desce, desce o popô gigante Tenta pros traficante Tenta pros traficante Ih, invejoso fica puto mesmo As piranha da preferência pra gangue É pra gangue, tá? PLD explode Vamos lançar não pra elas Mas que grupinho de tio que é esse Toda hora passa aqui uma rebolada De leve delas fez meu piro Subi só as do bundão gigante E da carinha de neném Se eu te contar sem acreditar Tendo mil bond delas tem Elas muito louca e brasada Peguei viagem nas BFTG Liga lá na Disney Tem umas princesa perdida PH liga na Disney Tem umas princesa perdida Cobiçadas no Twitter Vários boy apaixonados Mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado Mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado PH da Serra TG da Nestor Rique do papagaio Mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado Mas fazer o quê? Fala! Fala! Brutou na binária Fiquei encantado E com as amiga começou a descer Ai! Deixa a mãe saber Deixa a mãe saber Que ela tá saindo Escondida Pra poder trombar TG Deixa a mãe saber Deixa a mãe saber Que ela tá saindo Escondida Pra poder trombar TG Vai de celular gravando Sua mãe vai desconfiar Que tu tá na binária Sarrando no PH Tu tá na binária Sarrando no PH E se ela descobrir Tu pode ficar tranquila É só jogar no YouTube Ver que o PH é artista Muito bem de vida Muito bem de vida Rique não é bandido, porra Rique é artista Caralho, ela tá manique Pega 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 Mas que grupinho de tio que é esse? Toda hora passa aqui uma rebolada De leve delas fez meu piro subir Só as do bundão gigante E da carrinha de neném Se eu te contar, cê não acredita Tendo um mil bonde delas tem Elas muito louca e brasada Peguei viagem nas FTG Liga lá na Dine Tem umas princesa perdida PH liga na Dine Tem umas princesa perdida Coviçadas no Twitter Vários boy apaixonados Mas fazer o que? Se elas gostam do lombrado Mas fazer o que? Se elas gostam do lombrado PH da CEA TG da Nestor Rique do Papagaio Mas fazer o que? Se elas gostam do lombrado Mas fazer o que? Fala 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 Brutou na binária Fiquei encantado E com as amigas Começou a descer Ai Deixa a mãe saber Deixa a mãe saber Que ela tá saindo Escondida Pra poder trombar TG Deixa a mãe saber Deixa a mãe saber Que ela tá saindo Escondida Pra poder trombar TG Vale o celular gravando Sua mãe vai desconfiar Que tu tá na binária Sarrando no PH Tu tá na binária Sarrando no PH E se ela descobrir Tu pode ficar tranquila É só jogar no YouTube Ver que o PH é artista Muito bem de vida Muito bem de vida Rique não é bandido Porra Rique é artista Caralho É que hoje eu tô bolado Já fiquei descontrolado, muito louco, marolado na favela É que eu só queria paz, mas tá difícil demais Não sei mais se é minha vida ou novela Se eu bato eu vou preso, se eu xingo cria intriga Se eu como eu sou cachorro, se tá junto dá briga Ela é ex e xinga, de vez em quando instiga Só não quero intriga Se não quer me deixar de boa, então senta na minha pica Só não me liga Se não quer me deixar de boa, então senta na minha pica Só não me liga Se não quer me deixar de boa, então senta na minha pica Só não me liga Se não quer me deixar de boa, então senta na minha pica Só não me liga, MC Frog, DJ LG, lançando mais uma novidade pra ela Me bloqueou, eu não dei a mínima, desbloqueou, que isso menina Vem com caô, que tava arrependida, o que tu quer é vir sentar na pica Me bloqueou, eu não dei a mínima, desbloqueou, que isso menina Vem com caô, que tava arrependida, o que tu quer é vir sentar na pica MC Carl, tá ligado é tipo assim É zero trinta e um, é zero trinta e um, aonde a putaria rola Tio contadinho de outro estado, perguntando o prefixo do pai Nós é mineiro, nós é mineiras Daqui quando tiver o chão de sentar e você com certeza vai Nós é mineiro, nós é mineiro Nós é os cria que fica bem louco, brisando na bunda gostosa demais Mas nós é mineiro, nós é mineiro Nós é mineiro, nós é mineiras Daqui quando tiver o chão de sentar e você com certeza vai Nós é mineiro, nós é os cria que fica bem louco, brisando na bunda gostosa demais Tio contadinho de outro estado, perguntando o prefixo do pai Nós é mineiro, nós é mineiras Daqui quando tiver o chão de sentar e você com certeza vai Nós é mineiro, nós é os cria que fica bem louco, brisando na bunda gostosa demais Nós é mineiro, nós é mineiro Nós é mineiro, nós é mineiro Daqui quando tiver o chão de sentar e você com certeza vai Nós é mineiro, nós é os cria que fica bem louco, brisando na bunda gostosa demais L.D. explode, vamo lançando pra elas O piranha Rolou de novo aquela cena Eu trombei com ela, Putiane, mais bonita e mais gostosa da favela Como tinha intimidado e do nada eu já falei Taca com força, buceta na pica, rebala gostosa, buceta paga É piranha, tenta a favela, rebala gostosa, buceta paga Taca com força, buceta na pica, rebala gostosa, buceta paga Taca com força, buceta na pica Rebola a conquista, gostoso do bargangue Taca com força, buceta na pica Rebola a conquista, gostoso do bargangue De novo aquela cena, eu trombei com ela Putiane mais bonita e mais gostosa da favela Como tinha intimidade e do nada eu já falei Como tinha intimidade e do nada eu já falei Taca com força, buceta na pica, rebola gostosa, buceta pra gangue Taca com força, buceta na pica, rebola gostosa, buceta pra gangue Taca com força, buceta na pica, rebola gostosa, buceta pra gangue Fiuza solta a tabacada e elas vem se jogando na levada Tá assanhada, tá assanhada Então vem novinha, vai jogando uns quebrada As ideia de hoje em dia é romance ou putaria Já vivi dos dois lados, então não te aconselharia Tá nono e veio à tona, um artista desejado Fiuza veio à tona, um artista desejado Pai tá cheirozaço, pai, pai tá cheirozaço E elas vem se jogando na levada Tá assanhada, tá assanhada Então vem novinha, vai jogando uns quebrada Desce a popa no pai Desce a popa no pai Desce a popa no pai Sobe menino contrai Desce a popa no pai Desce a popa no pai Desce a popa no pai Sobe menino contrai A mãe dela falou pra ela que era pra ele estudar Filha não larga a escola pra sentar pro RK Filha não larga a escola pra sentar pro DLK Filha não larga a escola pra sentar pro DLK Rebolando para o travô Dá uma estudada se tu quer ser puta Seja mais seja puta formado Desce, desce, trava Parou, dá uma estudada Se tu quer ser puta Seja mais seja puta formado Se tu quer ser puta Seja mais seja puta formado Se tu quer ser puta Seja mais seja puta formado DJ Deluca Já era, vai matar aula todo dia, buceta DJ Fiuza, caralho DJ Fiuza, porra Deluca 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 Oh, ha Machada A L&D Sport Vamos lança num pra elas Kitty Pig Se eu tô na quebrada quer se aparecer Vem novinha envolver É o Frog e o KS Novidade pra você Eu mandei tu subir Ele mandou tu descer Eu mandei tu subir Ele mandou tu descer Eu mandei tu subir KS mandou tu descer Frog mandou tu subir KS vai te dizer Kika, senta, vai devagar Pro bodyfuck e pro KS ela quebrar Kika, senta, vai devagar Pro bodyfuck e pro frog ela quebrar Pro bodyfuck, vem Pro bodyfuck, vem Pro bodyfuck e pro carência ela quebrar Pro bodyfuck, vem Pro bodyfuck, vem Pro bodyfuck e pro fogo ela quebrar Pro bodyfuck e pro fogo ela quebrar Pro bodyfuck e pro bodyfuck e pro carência ela quebrar Se eu tô na quebrada quer se aparecer Vem novinha envolver É o frog e pro fogo ela quebrar É o frog e o KS novidade pra você Eu mandei tu subir Ele mandou tu descer Eu mandei tu subir Ele mandou tu descer Eu mandei tu subir KS e o KS mandou tu subir KS vai te dizer Kika, senta, vai devagar Pro bodyfuck e pro bodyfuck e pro bodyfuck e pro fogo ela quebrar Pro bodyfuck e pro carência 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 ela quebrar Ela me falou que tá estressado E a solução É a minha vá 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 Sempre que tu quiser me dar É só me ligar E na hora H Não pede pra eu parar Que eu vou te botar Eu vou te empurrar Mas tu só tá sem parar Sempre que tu quiser me dar É só me ligar É só me ligar E na hora H Não pede pra eu parar Eu vou te botar Eu vou te empurrar Já tá sem parar E na hora H Ela me falou que tava estressado E a solução É a minha vá Sempre que tu quiser me dar É só me ligar E na hora cá Pede pra eu parar Eu vou te embotar Eu vou te empurrar Pra que o chato assim parar Sempre que tu quiser me dar É só me ligar E na hora cá Não pede pra eu parar Que eu vou te embotar Eu vou te empurrar Tu só tá sem parar Não pede pra eu parar No chão, na sala, no quarto ou na cozinha Não se preocupar Na cama sem me ligar O frog e o ph Que vai te atacar Que o leozinho que tá capim No baile cê me estiga Na cama cê me excitá No baile cê me estiga Na cama cê me excitá No baile cê me estiga Na cama cê me excitá No frog e o frog e o ph que vai te tacar No frog e o ph que vai te tacar Jm do mdp Escutou o que é que aumenta a voz Novinha tu vem pra base Tirando toda a roupa Novinha tu vem pra base Tirando toda a roupa Bebe cê, bebe cê tá no pau louca de brisa Então toma safada Vem se excita Abre as pernas Ica na pica Puxa a fumaça Senta de vida Cada piranha tem um jeito de agir Não vai ser de calda por cima da pica Cada piranha tem um jeito de ser Não vai ser de calda por cima da pica Uma só pensa na pica sentar Outra só pensa na pica descer Uma só pensa na pica sentar Outra só pensa na pica descer Cada piranha tem um jeito de agir Não vai ser de calda por cima da pica Cada piranha tem um jeito de ser Não vai ser de calda por cima da pica Uma só pensa na pica sentar Outra só pensa na pica descer Uma só pensa na pica sentar Outra só pensa na pica descer Desce na pica Desce na pica No quadradinho Desce na pica Deixando na pica Desce na pica Deixando na pica Vinte e dois music, né? JM do MDP Escutou o que é que aumenta a voz PLD explode Vamos lançar no Proelas Tui pique A vinha fica à vontade Venha pra me ter toitatico-fogo Toitatico-fogo na boi Cê toitatico-fogo A vinha fica à vontade Venha pra me ter toitatico-fogo Arrasta, arrasta elas Arrasta, arrasta elas Arrasta elas Toda branca, dez ou preto, toda preta Dez ou branca, branca, todo filho preto, preto, preta Não, sou falhaço A vinha fica à vontade Vinha pra meter, tô tá com fogo Tá com fogo, nada, você tô tá com fogo A vinha fica à vontade Vinha pra meter, tô tá com fogo Tá com fogo, nada, você tô tá com fogo Arrasta, arrasta elas 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 Arrasta elas porque toda branca, deixa o preto toda preta Deixa branca, branca, todo filho preto é preto é preta Pega, pega Cê tá cê tá Lágrimo, lágrimo Lágrimas que caem, eu já tô sagaz Pro bem da família, nós monta quadrilha Entra no I30 pra pista, nós vai e vai Lágrimas que caem, eu já tô sagaz Pro bem da família, nós monta quadrilha Entra no I30 pra pista, nós vai e vai Uma fita de um milhão, pedindo a Deus proteção Aquela adrenalina, ódio no coração Isso é vida bandida Isso é vida bandida Marcos linha de frente, SWAT na contenção DLN muito louco de PT na mão Na direção Marcos linha de frente, SWAT na contenção DLN muito louco de PT na mão Na direção Na direção Lágrimas que caem, eu já tô sagaz Pro bem da família, nós monta quadrilha Entra no I30 pra pista, nós vai e vai Lágrimas que caem, eu já tô sagaz Pro bem da família, nós monta quadrilha Entra no I30 pra pista, nós vai e vai Uma fita de um milhão, pedindo a Deus proteção Aquela adrenalina, ódio no coração Isso é vida bandida Isso é vida bandida Isso é vida bandida Na direção Na direção Quando ela vê a nossa tropa Ela olha e nem desfaz Quando ela vê a nossa tropa Ela olha e nem desfaz É puta, é puta, é puta Tá querendo problema É puta, é puta, é puta Tá uma botada, uma botada, um socadão, um porradão É puta, é puta, é puta Tá querendo problema É puta, é puta, é puta Tá uma botada, uma botada, um socadão, um porradão Seqüenciado em Pui, Thomas Seqüenciado em Pui, Thomas Seqüenciado em Pui, Thomas Pui, 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 Thomas Vinte e dois music né? Jota M do MDP E escutou o que é que o Jota Voi? Mano, era de madrugada, tá ligado? 1h35 da manhã, a Camila me chama Nesse horário da madrugada eu já logo pensei, né, pô, quer transar? Aí ela vira e fala Ô Frog, carimba o meu nome na sua música Thaís já pediu, Brenda já pediu MC Frog, lançando mais uma novidade pra elas Pra elas, pra eles, tanto faz Pode carimbar na música porque Mulher, vê se fica esperta Fica esperta, fica esperta Quero carimbar tá xereca Carimbar tá xereca Quero carimbar tá xereca Carimbar tá xereca Quero carimbar tá xereca Quero carimbar tá xereca Quero carimbar tá xereca Vê se fica esperta 1h30 da manhã, eu debaixo das cobertas Aí cê me chama, esse é o que eu pensei Pro carimbar tá xereca Carimbar tá xereca Por carimbar tá xereca Mulher, vê se fica esperta Quero carimbar tá xereca 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 Vê se fica esperta 1h30 da manhã, eu debaixo das cobertas Aí cê me chama, esse é o que eu pensei Pro carimbar tá xereca Quero carimbar tá xereca Mulher, vê se fica esperta LDS pode, vamo na zona pra elas Que ele pique